Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um homem identificado como Leandro Robb foi morto na madrugada do domingo, 8 de outubro, durante um assalto em Sentinel do Sul. Conforme informações, a vítima teve a caminhonete Frontier roubada por três criminosos enquanto saía de um baile na localidade do Bom Recreio. Os criminosos atiraram contra a vítima que foi socorrida e encaminhada para o hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Mas devido a gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu. Os criminosos, conforme informações de populares, chegaram ao local usando o veículo sedã de cor clara. A caminhonete Nissan Frontier roubada na ação dos criminosos foi encontrada em Barra do Ribeiro, com os pneus furados e amassada. A brigada militar foi acionada e realizou buscas na região. Mas até o fechamento desta edição, nenhum dos criminosos foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Camacuã, que seguirá investigando o caso. O caso foi registrado na delegacia de Camacuã, que seguirá investigando o caso.